Olá pessoal, meu nome é Simone, bem-vindo ao meu canal. E hoje eu escolhi um lugar lindo para gravar, para falar de um assunto tenso. Porque hoje faltam cinco dias para a gente embarcar, para a gente ir embora para Portugal com a nossa mudança. E depois de tudo pronto, tudo já acertado, tudo organizado e, enfim, tudo certinho, o consulado me chamou. No dia 18, semana passada, quinta-feira, eu estive de volta no consulado, uma coisa assim totalmente fora da curva, fora do programado. O consulado me chamou novamente e eles pediram esclarecimentos. E hoje eu vou contar para vocês, para que vocês se preparem antes, deixem tudo pronto antes, para que vocês não tenham nenhum tipo de problema futuro, ou então nas vésperas da sua viagem, nas vésperas da sua programação, ou então até mesmo chegando lá. Porque se eles não conseguissem falar comigo, talvez eu tivesse algum problema chegando lá. Então, fique comigo até o final desse vídeo e vamos lá, vamos esclarecer aí o que aconteceu comigo. E eu vou falar uma coisa para vocês. Eu fiquei muito tensa, eu fiquei muito nervosa, fiquei desesperada para falar bem a verdade, porque eu não estou indo sozinha, eu estou indo com a minha família, são quatro filhos. Então, eu fiquei muito, muito nervosa mesmo, porque eu não sabia o que estava acontecendo. Infelizmente, o pessoal não dá esclarecimento nenhum para você, nem por telefone, nem por e-mail. E quando eles me convocaram, eles mandaram um e-mail dizendo que eu precisava comparecer lá com uma certa urgência. E quando eu entrei no portal para agendamento, só tinha vaga para o dia 23, dois dias antes da nossa viagem. E aí eu fiquei mais desesperada ainda. Eu falei, gente, já pensou se eles retém meu passaporte, se eles pedem alguma coisa? Enfim, pensei um monte de coisa. E por que eu resolvi trazer essa informação para vocês? Porque, para que vocês se preparem, para que vocês já mandem tudo certinho, ainda que esteja aparentemente certo para você, às vezes não está certo para os outros. Então, isso tem que ser muito bem esclarecido. Isso vai poder realmente ajudar vocês até mesmo a direcionar, a pensar no que realmente fazer, qual a forma mais correta de fazer todo o processo. Então, eu entrei lá, fui tentar agendar, só tinha para o dia 23. Eu consegui, através da responsável que está cuidando do meu processo, um contato do pessoal do agendamento. E aí eles conseguiram antecipar um pouquinho para o dia 18 para mim. Pode ser que esse vídeo fique um pouquinho extenso, porque eu quero contar para vocês com riqueza de detalhes. Qualquer coisa a gente faz em duas partes. Quando eu cheguei no consulado, antes de ir, passa milhares de coisas na nossa cabeça. Será que é o extrato bancário? Será que é porque o meu dinheiro não está todo em Portugal? Será que eu falei alguma coisa errada? Será que eles não entenderam alguma coisa do meu plano? Passa-se um monte de coisa na cabeça, mas eu realmente fiquei muito preocupada. E aí o Caio virou para mim e falou, Sim, não adianta você ficar nervosa, não adianta você ficar preocupada, porque você não sabe o que é. Às vezes é uma notícia boa, às vezes alguma coisa é fácil de resolver e você está se preocupando precipitadamente. A partir daí eu fiquei um pouco mais calma e falei, não tem mesmo muita saída, vamos só santar e orar e pedir para Deus para que tudo dê certo e vamos aguardar. Muito bom. Sabendo que eles poderiam me pedir qualquer coisa, eu levei a minha pasta, onde eu tenho todos os documentos, e no dia eu fui lá no banco e tirei mais um extrato, um extrato recente, porque eu imaginei que poderia ser alguma coisa relacionada a valores. Porque como eu já tinha dito em outro vídeo, eles estão realmente preocupados com esse meio de subsistência, muito mais do que qualquer outra coisa que você vá fazer em Portugal. E aí eu peguei mais um extrato, coloquei junto da pasta com todos os outros documentos, documentos das crianças, do Caio, meu, os comprovativos dos cursos que eu fiz, da relação que eu tinha com a empresa anterior, enfim, levei tudo. Chegando lá, o atendente, o funcionário do consulado, ele foi muito legal comigo, ele foi muito bacana, e ele falou, Simone, temos um problema. Eu falei, qual é? Ele falou, olha, você, o SEF, chamou a gente, pediu para que você voltasse aqui no consulado, porque existe um problema com o seu meio de subsistência. Eu falei, por quê? Ele disse, não, porque não é suficiente. Eu falei, não, deve ter alguma coisa errada. Porque assim, eu não estou levando uma fortuna, mas também eu não estou levando pouquinho. Eu vendi uma empresa, então assim, a gente tinha umas economias, então não cabia aquele tipo de comentário, porque eu conheço pessoas que vão com muito menos e que são aprovadas. Falei, não, tem alguma coisa errada. Aí ele falou, ah, vamos ver. Porque na verdade, o consulado, ele não, ele não, não é ele quem concede o visto, quem concede o visto é o SEF. Então, eles precisam se comunicar. E o SEF que diz o que precisa ser solicitado. Aí ele perguntou, você declarou o imposto de renda em 2017? Eu falei, não. Porque em 2016, eu tive renda, mas eu tive só depois da entrada do meu sócio, então eu tive renda só no finalzinho do ano. Então, assim, durante o restante do ano, não é que eu não tive. Como eu e o Caio éramos sócios sozinhos da nossa empresa, a empresa acabava pagando as nossas despesas, então a gente não tinha uma retirada considerável. Quando entrou o nosso sócio, aí sim a gente passou a ter uma renda, um prolabore mensal, e aí sim a gente teve o rendimento, e aí o imposto retiro na fonte. Então, eu não precisei declarar imposto de renda naquele ano de 2016, na verdade, de 2017, ano-calendário 2016. E aí, ele falou assim, ah, então é isso, então é o imposto de renda. Aí eu falei, eles estão, na verdade, dificultando o processo, eles estão querendo saber de onde vem o seu dinheiro. Então, olha só, gente, não basta ter o dinheiro, você tem que dizer para eles, você tem que comprovar para eles da onde veio a origem desse dinheiro. E aí ele falou assim para mim, Simone, infelizmente, os bons pagam pelos maus. Porque antes, ele até usou essa expressão, ele falou assim, antes era a festa do caqui. E aí ele disse o que o pessoal fazia. Ele falou assim, a pessoa tinha três reais na conta, não tinha nada. Aí pedia para alguém emprestar um dinheiro, aí a pessoa emprestava o dinheiro, por exemplo, aí ele deu até o exemplo, 30 mil reais. Colocava lá na conta, vinha aqui, apresentava isso, devolvia o dinheiro para a pessoa, ia para Portugal com três reais e começava a dar problema lá. Então, gente, eu sempre bato nessa tecla. Eles não querem saber de gente que vai dar problema. Por isso que turista não pode ficar, que os ilegais, que vão sem dinheiro, sem condições de se manter. Eles só não querem problema. Aí, eu mostrei para ele, como eu já estava preparada, eu mostrei para ele o meu contrato de compra e venda da empresa. Falei, a origem do meu dinheiro em 2017 é essa daqui. E mostrei para ele a cláusula com o valor da venda e tudo. Aí, ele falou o seguinte, não, para mim está muito claro, mas eu tenho que mandar... E aí, eu mostrei para ele. E aí, eu mostrei para ele.